Oi, hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer a unha de outra pessoa. Vim mostrar pra vocês como eu faço a unha das minhas clientes. E pra aprender vocês vão precisar de Algodão Acetona Lixa e palito Alicate de corte, se alicate maior é pra cortar a unha Alicate menor pra poder tirar as cutículas Espátula Também vão precisar de uma base, óleo secante e esmalte Não foi exatamente esse esmalte que eu usei na unha da cliente Mas o nome vai estar no box de formações Primeiro eu quero mostrar isso pra vocês Como eu tenho muitas clientes e se eu ficar comprando lixa e palito toda hora Vou gastar muito, então eu deixo a lixa e o palito das minhas clientes todos separados Porque não pode usar lixa nem palito em várias clientes Porque pode pegar algum tipo de doença de unha Então eu deixo todos separados esses plástico E deixo os nomes das minhas clientes escrito E não tem perigo de pegar nenhum tipo de doença E eu não misturo E também não tenho que ficar comprando aqueles descartáveis E dá pra ver aí num vídeo que eu deixo todos separados com o nome das minhas clientes E aí quando eu vou fazer a unha delas eu só procuro o palito da minha cliente O palito e a lixa e uso o dela Bom, assim que estava a unha Não estava muito... as cutículas não estavam muito, muito, muito grandes não Mas tinha um pouquinho de cutícula ainda e vai ficar bem bonito Agora eu vou cortar a unha dela Só vou cortar essa unha do meio que estava um pouquinho quebrada Mas você pergunta pra sua cliente se ela quer cortar a unha Se ela não quiser você não corta, só lixa mesmo Bom, agora eu vou lixar Lixar é a mesma coisa Você tem que perguntar pra sua cliente como que ela quer que lixe Lixar é obrigatório pra essa unha poder ficar bonita Você pergunta pra sua cliente como que ela quer que lixe Se ela quer quadrado, se ela quer redondo Se ela quer mais oval a unha ou triangular Essa minha cliente gosta de unha quadrada Então eu lixei do jeito que ela gosta Que é a unha quadrada Bom, depois de lixar eu vou apoiar Vou aplicar um creme pra amolecer as cutículas na unha da cliente E vou colocar a unha dela na água morna Esse potinho está com água morna E com esses platicinhos descartáveis que você compra na perfumaria mesmo Depois de ter deixado um tempinho e a cutícula dela já amoleceu Eu vou tirar um pouco do excesso desse creme Pra poder empurrar as cutículas Agora é só empurrar as cutículas Não precisa fazer isso muito forte Faz gentilmente porque a cutícula dela já está amolecida Então você vai só empurrar E tirar também o excesso de sujeirinha que tem em cima da unha É só empurrar bem devagarinho Que isso você faz tranquilamente Bom, daí depois de ter empurrado as cutículas Eu pedi pra ela molhar a unha de novo E vou também tirar o excesso de água Porque a cutícula precisa estar úmida Ela não precisa estar molhada Então eu pedi pra ela molhar E vou tirar só o excesso de água Deixando só um pouquinho úmida Depois eu vou tirar as cutículas Já tem um tutorial aqui no canal ensinando a tirar as cutículas Então eu não vou me adiantar muito nisso Mas se a cutícula Você usou um bom creme A cutícula você deixou um bom tempo na água Se a cutícula já vai estar mole Você já empurrou ela E se o seu alicate estiver bem afiado Você vai fazer isso bem facilmente É só com a pontinha do alicate Você vai tirando do cantinho De um cantinho pro outro Não tem mistério É só tirar bem com a pontinha do alicate Que você vai conseguir fazer isso Porque a cutícula já está mole Você já empurrou E esse alicate realmente tem que estar bem afiado Pra poder tirar bem facilmente E ele tem que estar esterilizado Tanto o alicate Quanto a espátula Bom, entre uma cutícula e outra Eu sempre molho a unha Porque ela vai começando a secar Então eu molho Tiro o excesso de água E vou continuar tirando a cutícula Daí depois de ter tirado as cutículas Eu pedi pra molhar de novo a unha Pra poder tirar o excesso de sujeirinha E agora eu estou aplicando a base Bom, agora é só aplicar o esmalte Pra aplicar o esmalte E aqui não tem segredo nenhum É só aplicar em toda a unha E tirar os excessos com o palito Música Música Legenda Adriana Zanotto Bom, agora depois que eu já passei duas camadas do esmalte, eu vou tirar os borrados com o algodão e a acetona. Lembrando que minha cliente já estava sem esmalte, mas se sua cliente estiver com esmalte quando ela vem fazer a unha, é só você tirar o esmalte com o algodão e acetona. Legenda Adriana Zanotto E por último vou aplicar o óleo secante, para essa unha seca bem rapidinha e não grudar nenhum tipo de pelinho na unha. Bom pessoal, foi assim que ficou, eu espero realmente que vocês tenham gostado, a unha dessa cliente ficou super fundinha e não tirei nenhum bife. Ela ficou super bonita e eu espero que eu tenha ensinado mais ou menos para vocês como eu faço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram dê um joinha aí no vídeo e não esquece de se inscrever no meu canal para receber as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima, tchau!